Era uma vez, dia em que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto das novens serem feitas de algodão Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava todo um anjo humano quente e talvez um arranhão Dava pra ver a ingenuidade e a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Mas tava o colo, o carinho e o remédio era a vez de proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar no início Porque o doelho ralado dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar no início Porque o doelho ralado dói bem menos que um coração partido Tudo ralado dói bem menos que um coração puxado E a gente quer crescer O mundo te passa no mal Pra não perder a magia De acreditar na felicidade real E entender que ela mora no caminho E não no final É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar no início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar no início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido E o... E o... E o meu país E o meu país E o meu país E o meu país E o meu país